Música Feça do Halo aí, um grande evento, uma grande noite Uma decoração impecável do Grupo Baby Eu tô com o Ricardo Muraro Ricardo que é sócio da Corretora O Céu, agora o Grupo O Céu Que tá com o camarote aqui do nosso lado, olha A O Céu que agora também tem corretora Deixa eu falar um pouquinho disso, Ricardo, boa noite Fale da festa pra gente, gostei da tua fantasia Boa noite, boa noite Uma loucura essa festa, muito bacana, muito legal Todos os anos nós prestigiamos Mas tem muita gente, muitas pessoas que fizeram bons investimentos nas fantasias aqui Fantasias muito lindas, a festa tá maravilhosa É um evento que marca mais uma vez a qualidade das festas do Grupo Baby Beef, né Ricardo? Com certeza, o pessoal do Baby Beef tá de parabéns É uma festa que reúne os amigos, pessoas da região E com certeza a melhor festa da região A gente falou um pouquinho na festa, a gente ia começar falando aí, Ricardo Sobre a corretora, que é uma nova modalidade de negócio do Grupo O Céu Fala pra gente sobre a empresa, como é que tá tudo Já que eles começaram a atuar pouquíssimos meses na área, no segmento Muito bacana essa ideia de trabalhar com corretora, seguros Porque foi uma solicitação, por assim dizer, dos próprios associados Os sócios que vieram ao longo dos anos, dos últimos cinco anos aproximadamente Comentando e pedindo praticamente pra que nós lançássemos esse produto É um produto associado, mais ou menos associado com o nosso estilo de trabalho A forma como nós trabalhamos Que nós, de uma certa forma, oferecemos uma segurança Uma assistência e um atendimento diferenciado Na hora mais difícil, que é na hora da perda de uma pessoa E a corretora é uma forma de proteger outros aspectos da vida A corretora já está funcionando E os associados já estão recebendo as informações Com relação a corretora, as modalidades Toda a abrangência E graças a Deus tá indo bem Quais seguros você vai oferecer agora na seguradora? Quais empresas, quais modalidades? A nova corretora, agora a corretora ou o Céu? Praticamente todas as modalidades de seguro Todas E com as companhias de seguro mais renomadas Todas as companhias, as principais, pelo menos? Praticamente todas as companhias Todas as companhias Logo que nós constituímos a corretora Um dos nossos sócios, que é o Marcelo Já fez o credenciamento Da corretora nas grandes companhias de seguro E todas as companhias já nos credenciaram Hoje eu tenho o seguro lá na UCELS corretora Com o atendimento de vocês Eu sou impecável E um valor menor do que eu já tinha Então vocês conseguiram oferecer o mesmo seguro de gratia Com uma condição melhor Não sei como vocês fizeram Mas isso é Justamente, esse foi um dos objetivos na hora da constituição da corretora Porque para ser mais uma corretora Não era o nosso objetivo Então nós pensamos Estabelecemos os nossos critérios E então nós tocamos o projeto para frente A intenção sempre é Quando possível Trabalhar com uma corretagem mais baixa Para oferecer o melhor negócio para o cliente E a UCEL, muito bem, obrigado Graças a Deus A UCEL já tem uma tradição Nós somos reconhecidos aqui na região de Santo André O ABC Também na região de Sorocaba E a população está muito contente conosco Graças a Deus Ricardo, moraram com a gente Sócio da seguradora Ou da corretora UCEL Hoje com a gente E fazem um trabalho incrível Na UCEL Na corretora E o domingo E hoje participam com a gente Nessa grande festa A noite do Halloween Aqui no Espaço Figueira O grupo bem-vindade Ricardo Um abraço carinhoso Parabéns pelo camarote Ô Neto Você consegue mostrar aqui para a gente? É o camarote UCEL Cerca de 100 convidados 100 convidados Amigos Amigos próximos Amigos nossos É isso aí, tá vendo? Evento como esse Também serve para relacionar Network Relacionamento Você que é empresário Quer ter relacionamento Vem participar dessa festa Nessa sorte Que é muito legal Obrigado Ricardo Um abraço para você Parabéns Obrigado Obrigado a vocês Obrigado, boa noite Obrigado, boa noite Obrigado, boa noite Obrigado.